E aí, feijões tudo, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E eu tenho boas notícias. Tava aguardando há muito tempo. Finalmente temos aqui uma convidada. Não vem minha convidada, é a própria dona do canal, o novo visual dela. Vamos mostrar aqui. Chegou então a Pink, galera, a Fursuit, que foi feita pelo Cassitos. É um cara bem bacana. Então agora eu vou desenpakotar aqui, pegar um negócio pra abrir. E aí vamos ver como é que fica em mim. Dá pra não cortar a coisa. Eu vou tentar. Vai, ele botou sem proteção, não. Isso é perigoso, assim. Isso é que já é tua coisa. Mas é um monte de pelinho. Dá pra lavar. Tem uma cabeça num bicho aí. Não podia botar direto aqui, o cara faz uma navalha aí. Isso aí, então. Ai, que fofinho. É, isso aí, valeu. Aí, temos aqui luvinhas. Meu Deus, tá muito zoom na câmera. Luvinhas. Ai, meu Deus, tá muito pensado aqui. Uma pata. Ai, outra pata. Como é que tá me amassadinho, mas nós já resolve aqui. Uma cauda. Ai, a cabeça também. Ai, que amor. Tem escova pra escovar o pelo. Ai, obrigado. Outra mãozinha. A gente vai pegar minha cabeça aqui. Ai. Não pega, eu fico segurando pra tudo. Ah, adora aí. Aí, vai lá. Chega na minha cabeça. Ai, que fofo. Deixa eu ver aqui um pouquinho. E agora é o negócio principal. Vai ter errado aqui, assim. Aí, família. Tá, agora é o negócio que eu imagino que seja pra botar nas coxas. Isso aqui, eu não sei o que que é, mas vamos ver. Pra esse aqui. Agora, bora botar. Então, família. Então, família, tamo aqui já com a fursuit. Eu só preciso fazer um buraco depois pra botar a minha cauda. Na cauda, eu tô aqui na cama com o meu garfo aí, né? Aí, então, depois, quando eu estiver pronta, alguma hora eu gravo um vídeo de fursuit com vocês. Caralho, eu não consigo pegar a escova aqui pra pentear o meu pelo. Ah, depois eu pentei o meu pelo. Então, basicamente, esse foi o unboxing da nossa... Tem mais nada aqui dentro? Acho que não. Tá, beleza. Então, basicamente, esse foi o nosso vídeo de unboxing. Espero que tenham gostado. Se gostaram, deixe seu like. Se inscreva no canal se não for inscrito. E até o próximo vídeo. Patinhas pra vocês. Transcrição e Legendas por Quintena Coisa Que linda!